É uma mansão vitoriana na toda rua, mas seria um lugar muito bonito para a gente descansar. Ah, Minnie, parece ótimo. Carabinha. Chegamos. Minnie, tem certeza que é um lugar bom para a gente descansar? É claro, é claro. É bonito. E a lareia já está bem cantinha. Bem-vindos, donos mortais, à mansão assombrada. Eu sou seu anfitrião, seu anfitrião fantasma. A Minnie não está comigo e o Mickey está comigo. O Mickey está comigo e a Minnie não está comigo. Está assim? Está linda? Mickey, eu adoro você, uma mansão frada. Olha que pintura assustadora. Não é divertido? Olha, com certeza, Minnie. Olha lá que legal, filha. Vocês têm sorte porque vários fantasmas famosos convidaram seus amigos espectrais para não resistir que houvesse um baile. Olha aqui na ponta, aqui, olha. Olha lá que legal,者 que garam tanto diferente. Olha lá que legal. O que é isso? Olha que lindo, filho de a cor. Pergunta pra ele, pai. Depois eu pergunto, agora não dá. Pergunta agora. Ela quer acabar de perguntar pro Baker se ele tá com medo. Ai, que lindo, filha. Sabe, Minnie, talvez a nossa mão assombrada não tenha sido melhor no meio pra relaxar. É, Minnie. Eu acho que você tem razão. E olha só, se eu não me engano, aqueles contáguas estão convidando a gente pra dançar favoritinhas. Ai, puxa. O que acha que devemos fazer? Ah, é como dizem por aí. Se não pode vencer, junte-se a eles. Ah, parece mesmo divertido. Ah, com certeza. Parece que a gente vai participar dessa comemoração espelicosa de qualquer jeito. Nossa, olha o gás que ela deu, meu. Não, não. Você viu? Não, não. A gente tá com medo. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá!